Galera, é o seguinte, quando a gente pensa em algum port de um jogo AAA para o Nintendo Switch, vem exatas duas preocupações na nossa cabeça. Preocupação número 1, o que esse jogo precisa cortar para poder se exibir aqui no console da Nintendo? Preocupação número 2, o título vai conseguir interpretar a mesma experiência que é tida em consoles mais fortes numa plataforma visivelmente mais fraca? Essa preocupação ainda é aumentada quando vamos para casos em que o game demanda mais que o normal para ter a sua base sendo exibida. Isso porque alguns jogos vão demandar certos recursos que normalmente são pesados e não podem ser retirados, porque o funcionamento ideal do jogo precisa que ele esteja ali para entregar a sua real interpretação. Quer um exemplo bem claro disso? Mortal Kombat. Mortal Kombat 11 em consoles como Xbox One e PS4 entrega um dos melhores usos da Unreal Engine 4, mas isso não acontece só pelos seus gráficos que trazem modelos de personagens e cenários de altíssima qualidade. Estamos falando de um jogo que conseguiu se equilibrar bem a isso numa tentativa de ser tão bom nesse sentido para poder imprimir um estilo mais realista possível numa performance de 60 quadros por segundo. E vocês sabem por que os 60 quadros por segundo são tão importantes aqui? Jogos de luta normalmente demandam precisão no apertar de botões e o imediatismo acaba acontecendo de uma maneira muito mais fluida de acordo com a performance do jogo, fazendo com que quanto mais alta seja a sua performance, mais eficiente vai ser a resposta entre o aperto de botões e a execução do comando por parte do personagem. Mas 60 quadros por segundo no Nintendo Switch é muito difícil, e embora Mortal Kombat 11 na sua conversão tenha conseguido trazer esse tipo de característica, isso não quer dizer que todos os jogos vão conseguir. Só que o possível jogo mais pesado do Switch abre um campo de discussões bem grandioso nesse sentido por ter uma necessidade grande desse recurso e mesmo diante de diversas concessões, ainda assim não consegue trazê-lo. Vem comigo, quando a Nintendo trouxe o Nintendo 64, os jogos em 3D eram o seu foco, tanto que toda a arquitetura da plataforma foi feita pensando nisso. Mas o que seria de um hardware que tem um foco, mas não tem jogo para interpretar esse papel, não é mesmo? Por isso, um grande estimulador do 3D apareceu por aqui. Depois de ter feito uma aparição um tanto surpreendente no Super Nintendo, apresentando o conceito do 3D com elementos em 2D, Doom surgiu no Nintendo 64 e desde então a série nunca mais voltou a aparecer nos consoles da empresa. Até que chegamos no ano de 2016, com o retorno da franquia. Só que toda a problemática acontece porque estamos falando de um alto padrão gráfico que se movimenta em 60 quadros por segundo, e a maneira funcional que Mortal Kombat entregou para se manter em 60 FPS no Nintendo Switch não acontece por aqui nesse porte. Doom é um título agressivo, rápido, dono de um dos combates que mais demanda física de impacto na indústria e com gráficos que são realmente estonteantes. Porém, de todas essas características, apenas duas são fundamentais para a execução do jogo. A rapidez dos acontecimentos e a física de impacto. Essas são as bases que o game tem para poder imergir o jogador no seu mundo, mas infelizmente, ao contrário das outras plataformas, no Switch ele não se comporta em 60 quadros por segundo para poder auxiliar nisso, mantendo seu alvo em 30 FPS. E isso deveria ser algo preocupante, porque estamos falando de um elemento que é fundamental para o jogo conseguir se exibir, só que no fim, essa preocupação, embora seja fundada em argumentos que nós mesmos criamos na história de hoje, ainda assim não se concretiza. Para poder se executar no Switch, Doom faz muitos cortes e diminuições, mas toda essa ausência abraçada por ele nessa versão acontece apenas na sua parte visual. Mesmo andando muitos passos para trás comparativamente com outras plataformas, os estágios vão ser os mesmos, a quantidade de inimigos vai ser a mesma, e assim a experiência com o jogo em si também vai ser a mesma. Então foca aqui para entender como os 30 quadros por segundo não comprometeram a experiência do game, embora devessem. Para dar espaço à física de impacto e à velocidade acontecerem, Doom apresenta cenários grandiosos, e esses cenários trazem todas as respostas que nós precisamos. Como já era de se esperar, uma resolução menor seria necessária nesse porte, e a diminuição foi bem agressiva. Longe dos grandes padrões do 1080p da época, Doom mal consegue atingir o 720p nativo. Se o valor opera em 1280x720 pixels, no jogo não é isso que acontece. Como o uso foi de uma qualidade dinâmica nesse aspecto, por vezes encontramos 1088x720, 1088x612, que funciona como uma base média para o jogo poder se exibir, ou até 1088x574 pixels, que é a base mínima e o padrão em que o jogo se executa no modo portátil. Isso, sem nenhuma surpresa, resultaria numa imagem que além de pouco nítida, apresentaria muitos serrilhados. Mas se tem uma coisa que o jogo no Switch faz muito bem, é trabalhar em nichos específicos no momento em que eles precisam ser trabalhados. Então, se é para se focar em driblar uma dificuldade inevitável na resolução, ele vai focar nisso. Se é a hora de se focar no comportamento do jogo, associando isso ao seu ritmo e velocidade, ele vai se focar nessa área. Por isso que a imagem pode até ser embaçada, mas serrilhada ela definitivamente não é. O game optou por uma técnica de antiserrilhamento temporal tão competente, que além de inibir boa parte dos serrilhados, ela ainda se compromete em não permitir que você perceba as mudanças nos valores de resolução quando ela acontece. É claro que a melhor forma de experienciar isso ainda é no modo portátil, mas é bem interessante ver como um time de desenvolvimento conseguiu usar a criatividade para driblar as limitações do console. O que chama a atenção, no entanto, é a forma como esse mundo se apresenta com a consciência de que esse valor na contagem de pixels está abaixo dos padrões. E vamos aos fatos. As texturas de Doom estão em baixa definição e isso é incontestável. Mas existe uma grande diferença entre a textura ser mal polida e estar em baixa definição. Numa textura mal polida, os detalhes não estão presentes. E esse definitivamente não é o caso por aqui. Ainda que você tenha dificuldade para encontrar um certo grau de detalhes, dá para perceber que alguém olhou para aquelas texturas e fez um refinamento que fosse comportado pela plataforma. Uma situação que é muito perceptível nos inimigos, por exemplo. É notável que eles têm um baixo nível de texturização, mas a estética é tão bem articulada que isso não chega a ser um impedimento para o visual do game. O que é interessante, afinal, se a resolução e a qualidade das texturas no geral são consideradas as maiores concessões para o título se executar no Nintendo Switch, e ainda assim, tudo foi muito bem contornado para se ter uma experiência agradável no console, isso quer dizer que todo o resto também vai ser driblado e começa a deixar a gente mais animado para ver como é o comportamento da performance do jogo e qual foi a maneira dele não ser limitado pelos seus 30 quadros por segundo. E é por isso que todos os demais recursos se apresentam bem, mesmo que diminuídos. Na iluminação, por exemplo, comparada ao PS4, as luzes foram diminuídas, mas o game continua com o ambiente oclusion ativado, aquelas sombras discretas que são rebatidas. Nos reflexos, o SSR não está presente, mas os cubemaps fazem seu papel na hora de refletir o ambiente. Em modelos de personagens, a física de impacto continua sendo considerada gerando deformidade nos inimigos de forma tão majestosa quanto nos outros consoles. Mas o surpreendente é que os efeitos alpha ainda estão presentes, mesmo que nessa versão. E talvez você não tenha total entendimento sobre isso, mas efeitos alpha são elementos que são representados, de certa forma, com um grau de transparência. E Doom usa isso aos montes, mesmo que em um quarto da resolução total aqui no Nintendo Switch. Dá pra ver o efeito agindo nas partículas que não foram economizadas, no fogo e até em elementos como névoa, que aparentemente optaram por não seguir com o recurso volumétrico. O que faz sentido se a ideia é economizar hardware. Só que isso não diminui a importância dos efeitos alpha nesse recurso, ok? Porque eles também são pesados em uma certa instância, especialmente no que diz respeito ao quanto mais próximo se está deles e a quantidade em que eles se apresentam. Um caso que caiu feito uma luva pra Doom mostrar sua maestria, já que além dos cenários serem amplos e precisarem disso pra terem sua composição feita, o jogo ainda é um first person shooter, ou FPS, algo que deixa qualquer elemento bem próximo da tela de maneira inevitável. Então, mesmo com a baixa definição das texturas ou da resolução, a ideia como um todo pra tornar os ambientes agradáveis de serem vistos foi se focar nos elementos menos abrangentes e trabalhar até onde se dava com eles no hardware do console. Dessa forma, os cenários não são feios. Nessas miudezas encontramos até mais alguns feitos inteligentes, como o uso da luz especular pra que com seu brilho ela realce algum reflexo ou superfície molhada, por exemplo. É claro que não vamos encontrar coisas tão ambiciosas como os reflexos de itens se movimentando, já que o cubemap se foca em itens estáticos por ser armazenado na memória da plataforma. Mas ainda é impressionante ver o jogo aqui, independentemente dessas concessões. Eu diria que, resumidamente, olhando pro cenário de uma forma geral, existe uma linha de efeitos correlacionados que o impedem de ser feio. A gente começa essa linha com os cenários amplos, depois os itens e efeitos que fazem parte dele, que foram descritos por nós, em seguida muitos inimigos preenchendo o local, e a cereja do bolo, filtro de textura. Esse último é muito curioso porque ele é um dos elementos mais fracos no Nintendo Switch até nos seus jogos exclusivos, mas aqui ele está presente e facilita muito a vida da resolução. Porque como os visuais são embaçados por natureza, o filtro estar presente facilita a visualização de tudo que estiver a uma certa distância. Sem ele, o que estivesse na nossa frente seria bem desagradável, porque seria uma parte da imagem que só poderia ser vista por nós à medida que a gente passasse a caminhar. Algo que realmente não acontece por aqui. Doom, de fato, tem visuais embaçados e com baixa resolução em vários aspectos, mas são visuais bem concisos e trabalhados naquilo que ele consegue. E é por esse motivo que essa linha que formulamos consegue estruturar Doom tão bem no Nintendo Switch na hora de trazer uma interpretação do jogo. É tudo, de fato, em baixa qualidade, mas isso não quer dizer que é um jogo feio, considerando os padrões do Nintendo Switch. Então a gente já entendeu que os visuais não são grande coisa, mas são visuais adequados para o console e diria que até um certo milagre para ele. Mas e quanto à performance diante de todas essas concessões? Muita coisa em tela é um lema para Doom, e a alta performance é necessária para a dinâmica poder acontecer e criar um clima caótico que é característico da franquia. Então, o que aconteceu por aqui? No Nintendo Switch, Doom roda em 30 quadros por segundo, e com todas essas concessões feitas, a performance beira a perfeição na estabilidade, só que isso não é o suficiente. Então, para influenciar na sensação de velocidade, além da gameplay mais veloz que o comum em um jogo de FPS, implementaram um motion blur por objeto aqui. Motion blur é um recurso de desfoque, e estar atrelado aos objetos é importante porque ele se foca em tudo que gera movimento, aumentando a sensação de velocidade, aplicando uma espécie de borrão em qualquer coisa que esteja se movimentando dinamicamente pela tela, seja num objeto ou no próprio personagem. Obviamente, isso não consegue se equiparar a uma performance de 60 quadros por segundo, mas com toda certeza suaviza sua experiência. É possível diminuir esse elemento nas configurações, mas diria que fazer tal coisa é também limitar a experiência com o jogo. E para alguns, tudo isso pode até parecer muito pouco. Mas mesmo com as configurações equiparadas ao mínimo da versão de PC, os visuais estão bem competentes, considerando o que o jogo demanda e o que o hardware tem para poder oferecer. É um exemplo de inteligência técnica no Nintendo Switch. Além de que, no fim, a experiência foi integrada por completo. Mas deixa aqui no campo dos comentários, qual o jogo mais pesado do Nintendo Switch na sua opinião? Eu quero saber um pouco da sua experiência e quem sabe ela não aparece por aqui em algum vídeo. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a voação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19h. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui. Se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso. Um grande abraço. E a gente vai se ver na próxima.